Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal modelagem de costura objetiva. Hoje é o terceiro dia do nosso evento, né? Estou aqui com a professora Simone Ludovico, que está fazendo uma visita para nós aqui em Sete Lagos. Temos a honra de recebê-la, né? E hoje para o nosso terceiro dia de evento, o terceiro e último dia, que é esse conjunto aqui que nós fizemos, que vocês selecionaram aí, né? Nas nossas enquetes. Então, estamos trazendo para vocês uma aula de grátis e um vídeo de costura que a Simone Ludovico fez para vocês. Esperamos muito que vocês gostem. Está aí o passo a passo para você fazer também o seu conjunto, um modelo maravilhoso que vocês escolheram. O molde feito aqui pela nossa professora Vânia, nossa especialista em modelagem. Então, aproveita que vocês estão com o molde e já garanta aí a sua roupa de final de ano. Vamos lá assistir o vídeo de costura? Vamos! Bom, vamos começar aqui com a montagem desse conjunto, né? Que foi escolhida aí por vocês também, para fazer parte desse especial maravilhoso, no qual vocês vão estar ganhando aí o molde pronto desse conjunto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a parte da saia frente, aqui eu tenho a parte da saia costas, e vou mostrar aqui para vocês como medir o fio, porque todo o molde precisa ter o seu fio verificado para que ele fique cortado corretamente, tá? Então, para medir o fio, eu estou aqui com o meu tecido dobrado, desse lado aqui, ó, eu tenho a auréola e para lá ficou a dobra do tecido. Então, aqui, ó, alinhando aqui, coloquei minha fita métrica aqui na linha de fio, e aqui no final da minha auréola deu 11 centímetros, aqui na parte de cima. Aqui na parte de baixo, já deu 11,5, então, ele não está no fio correto por meio centímetro. Então, eu vou segurar aqui, e aqui na parte de baixo eu vou puxar um pouquinho pra cá. Agora, eu vou conferir, agora sim, 11 centímetros também. Então, aqui eu sei que o meu fio está posicionado corretamente, e eu posso cortar o meu molde tranquilamente. Outra coisa, no nosso molde nós temos informações, tá? Algumas informações. Aqui nós temos uma marcação de onde é pra ser aplicada a lapela. Então, a gente precisa passar pro tecido, a gente precisa passar essas marcações aqui, ó, que é da dobra, aqui do abotoamento. Aqui nós temos a parte de costas, que tem pence. Temos marcação também de bainha, então, toda marcação que tiver no molde, você precisa passar pro seu tecido pra te orientar. Da mesma forma que nós verificamos a linha de fio desse molde aqui, nós vamos verificar de todas as partes, tá? Então, você vai fazer da mesma forma. Bom, desse lado aqui, eu tenho a minha dobra do tecido. Então, as partes do molde que precisam estar na dobra do tecido, temos aqui a nossa parte costas do corpinho, que também tem pence aqui. Temos aqui o revel da parte costas, e temos ali o coste, que é pra ser cortado também na dobra do tecido. Pra cá, nós temos a parte frente, que tem as marcações aqui do abotoamento. Temos aqui a presilha, essa daqui, ou passante, como você pode conhecer também, é pra fazer em apenas uma parte do tecido, tá? Como meu tecido tá aqui dobrado, eu tô só mostrando como, mas no caso, a gente não precisa de duas, só de uma. Aqui nós temos a lapela da blusa, e essa lapela a gente precisa dela quatro vezes. Então, aqui eu vou cortar uma vez, porque eu já, porque eu tô com o tecido dobrado. Depois, eu vou repetir aqui embaixo, mais uma vez, o corte da lapela. Porque a gente precisa de duas lapelas, e ela é dupla. Da mesma forma, a lapela da saia. Aqui eu tenho o meu revel frente. Nosso revel frente, ele é composto por duas partes, que é essa daqui, que vai ficar aqui. Depois que a gente fizer aqui o abotoamento. E temos essa parte daqui, que é referente a essa lateral frente aqui. Então, que faz parte aqui do nosso revel. Eu coloquei aqui dessa forma, pra poder aproveitar melhor o espaço aqui. E dispor todo o meu molde nesse espaço aqui, aproveitando da melhor forma o tecido, tá? Aqui a gente tem a parte frente, que a gente precisa de duas vezes. A lateral frente e a parte frente também. Não se esqueçam de passar as marcações do molde para o seu tecido. Então, vamos cortar. Vamos começar a nossa costura. Eu tô aqui com a parte do cropped primeiro. Aqui eu tô com a parte costas. Nós marcamos a pence da... Então, aqui nós vamos abrir. Vamos juntar aqui, ó. Temos dois piques. Vamos juntar pique com pique. Direito com direito, certo? E alfinetar. Alfinetar. Então, alfineto aqui e alfineto também o final da minha pence, pra me orientar. Nós vamos passar a costura, ó. Começando aqui mais larguinha e terminando bem fininho, certo? Isso nós vamos fazer também aqui do outro lado da mesma forma. Apenas uma costura reta. Então, aqui, ó. Temos a pence costurada, tá vendo? Começou mais larga e terminou bem fininha, bem estreita. Ó, as duas. Temos. Aqui, aqui e aqui deixar aberto. Apenas costura reta, lembrando que o nosso molde tem margem de costura de um centímetro. Então, aqui eu fiz, ó, a costura das lapelas e fiz das lapelas da saia também, que é da mesma forma, tá? Agora aqui, ó, nós vamos pegar a nossa lapela, vamos cortar o cantinho, tirando o excesso dos dois lados. Você pode cortar assim, ou cortar reto ali o excesso, pra gente poder desvirar. Então, você abre a partinha que não foi costurada e vamos desvirar, virando bem os cantinhos pra ficar bem bonito. Você vai fazer, né, com todas as quatro lapelas. Então, aqui nós vamos fazer aqui um pês-ponto nessa volta aqui. Então, aqui nossas lapelas, ó, já estão preparadas, ok? Agora, nós vamos partir aqui pra nossa parte frente. E vamos fazer aqui a costura das nossas laterais aqui. Então, aqui eu abri a minha parte do meio frente. Aqui eu tenho a minha lateral, ó, coloquei direito pra cima. Agora, que tá tudo com direito pra cima, eu vou pegar aqui, ó, direito com direito e vou casar aqui. E agora, nós vamos costurar o nosso recorte. Então, aqui, ó, eu vou alfinetar lá no início, aqui no final. Vamos alfinetar. Aqui vai ficar sobrando uma pontinha, tá? Assim mesmo. E agora, nós vamos distribuindo aqui. Ó, aqui nós vamos distribuindo. Aqui, ó, vendo? Ele vai se assentando. A mesma coisa você vai fazer com o outro lado. E aqui nós vamos passar uma costura reta e também a costura de acabamento. Que pode ser overlock ou zigue-zague. Então, aqui, ó, passada a costura, olha como ficou. Aqui. Bem costuradinho, todo certinho. Aqui, é... Lembrando que você também vai passar a costura de acabamento. Você pode passar a costura de acabamento deixando a sua margem de costura mais estreita. Ou aqui, ó, também você pode dar alguns piques nessa parte mais arredondada. Pra que ele se assente melhor. Certo? Então, isso aqui você vai fazer dos dois lados. Ok? Agora, nós iremos fazer o nosso revel. Aqui tá o nosso revel frente. Aqui tá a lateral do nosso revel. E nós vamos, ó, colocar. Eu tenho aqui, ó, direito. Todas essas partes aqui estão com o direito pra cima. Então, aqui, ó, eu vou posicionar assim. E nós vamos costurar aqui, igual acabamos de fazer. Só que aqui é uma partezinha menor, porque é só o revel. Tá? Então, aqui, ó. Vamos costurar até... Até aqui o finalzinho. Fizendo a costura dessa volta aqui. Tá? Vamos costurar aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, aqui, ó, temos a costura feita. Certo? Você vai fazer também um acabamento aqui pra ficar bonito. E assim, temos aqui o nosso lado direito. Agora, eu vou abrir aqui o meu revel costas. E aqui o meu revel frente, ó. Vou colocar direito com direito aqui do meu revel. Ó. E vou alfinetar... Aqui o ombro. Nós vamos passar uma costura reta aqui no ombro. Vamos também aproveitar e fazer aqui na nossa parte do cropped. Tô aqui com as costas, com o direito pra cima. Vou vir com a parte de frente, com o direito para baixo. Posicionando ombro com ombro aqui, ó. Do lado de cá, mesma coisa. Direito com direito aqui. Direito para baixo, posicionando ombro com ombro. E também vamos passar uma costura reta com um centímetro de margem de costura. Aqui, no caso, vamos passar apenas a costura reta. Pronto. Feito isso, ó. Costuramos aqui os nossos ombros. Nós vamos abrir essa costura, tá? Vamos abrir a costura. Você pode passar ferro pra facilitar, ok? E agora, nós vamos costurar o nosso revel. Então, eu vou abrir aqui, colocar o meu direito pra cima, aqui, do meu cropped. Vou vir com o meu revel, com o direito para baixo. Abrindo aqui também as costuras. Do ombro. Certo? E agora, nós vamos posicionar aqui, ó. Parte costas e a parte frente. Então, vai ficar frente com frente, costas com costas. E vamos posicionar aqui, ó. Costura de ombro com ombro. Você vai alfinetar aqui o nosso quadradinho. Aqui, meio com o meio das costas. Ombro com ombro. Vamos fazer aqui o nosso cantinho, bem certinho também. Vamos passar uma costura reta em toda a volta do nosso decote, tá? Então, aqui, ó. Nós vamos passar uma costura reta em todo o nosso decote. Todo o nosso decote aqui tá costurado. E agora, nós precisamos, ó. Nesse canto aqui, eu vou dar um pique, ó. Pra quando a gente desvirar, ele assentar. Aqui nessa curvatura, também vamos fazer alguns piques. Ó. Dos dois lados. E nós vamos agora fazer um pês-ponto. Aqui. Aqui, ó. Nós temos a nossa margem de costura. Eu vou jogar o meu revel pra cá. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha do lado do meu revel, prendendo essa margem de costura. Que é pra na hora que eu colocar o meu revel pro lado de dentro, ele ficar certinho, sem ficar voltando pro lado frente. Como eu tô aqui utilizando uma sarja, ela até ficaria, ó. Ela ficaria. Mas, se você tiver usando um tecido um pouquinho mais fino, ele não vai ficar. Então, o ideal é a gente fazer esse pês-ponto. Pronto, ó. Passei todo o pês-ponto. Olha aqui. Como fica. Bem na beiradinha, tá? Pra ficar assim, bem bonito. Certo? Ó. Feito isso aqui, gente. Vocês vão passar uma costura de acabamento aqui, ó. Nessa volta da parte costas. Essa volta de fora. E aqui, na parte frente. Nessa parte aqui também, nessa parte de baixo. Só nessa parte de baixo aqui, do revel frente, vamos passar uma costura de acabamento. Tá? Então, você vai passar essa costura de acabamento. Depois disso, da costura de acabamento, nós iremos fazer aqui a costura das cavas. Então, pra isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou posicionar aqui, ó. Só que vou colocar aqui a parte da frente pra cima. A parte do direito, na verdade. E eu tô com o meu revel como se já estivesse na posição que ele tem que ficar. Certo? Porém, eu estou com as cavas abertas. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir esse aqui. Aqui é a costura do meu decote, ó. Eu abri. Vou pegar esse lado aqui, ó. E vou colocar aqui dentro. Aqui, eu vou juntar, ó. Os ombros, daqui, ó. Do meu revel com a minha parte principal. Aqui, eu junto ombro com ombro, costura com costura. Ó. O outro vai ficar aqui dentro, guardadinho, por enquanto. Vou alfinetar. E aqui, eu tenho a volta aqui, ó. Da minha cava. Posiciono aqui. E alfineto. Você pode alfinetar toda a cava, se você desejar. Aqui, a cava costas. Aqui, eu venho pra minha cava frente. Sempre lembrando de empurrar aqui, ó. O de dentro, pra você não costurar ele sem querer. Aqui, nós vamos juntar a costura do recorte. Do meu revel com a minha parte principal. Costura com costura. E aqui, o final, ó. Da minha cava. Certo? Então, aqui, eu tenho a minha cava. Vamos passar uma costura reta. Pronto. Fechamos aqui a nossa cava. Ó. E agora, nós vamos dar alguns piques aqui. Pra que quando a gente for desvirar a nossa cava, ela fique bem assentada, sem repuxar. Então, é muito importante esse passo aqui, tá? Não esqueça de fazer esses piques. Agora, nós vamos puxar a parte que tá aqui dentro, ó. O outro lado, tá aqui. Vamos desvirar. Tô fazendo a miniatura, gente. Fica um pouquinho mais complicadinho de desvirar. Mas, no tamanho real, que vai ficar maior, aí é mais fácil, tá? Mas, mesmo assim, a gente... Mesmo pequenininha, a gente consegue. Igual em roupa infantil, né? Tem alguma coisa pra auxiliar aqui. Pra desvirar. Pronto. Agora, aqui, é passar o ferro, né? Pra gente assentar e deixar isso aqui bem bonito. Mas, quando desviramos, ó. A gente já fica com a nossa cava bem maravilhosa aqui. Embutida. Perfeitinha. Olha aqui. Que lindeza. Aqui pelo lado direito. Aqui pelo lado do avesso, né? Com o nosso revel. Ó. Tanto o frente quanto costas. Agora, nós vamos embutir o outro lado. Certo? Então, aqui, vou colocar aqui com o meu direito pra cima, tá? Pra gente não confundir aqui. Agora, eu vou pegar aqui. Vou fazer, tipo, um rolinho. Pra facilitar. Aqui, eu vou abrir, ó. Vou abrir aqui. E vou colocar esse meu rolinho aqui dentro. Tá? Ó. Eu abri aqui, passando o meu revel pro lado de cá. Abrindo o meu revel. Vou colocar aqui. Meu rolinho. Aqui, eu vou fechar, ó. Pegar a costura de ombro com ombro. Vamos alfinetar. Aqui é o mesmo processo que fizemos, né? Do outro lado. Alfineto aqui. Alfineto aqui. A minha cava. Observe bem. Porque tem que ficar revel com, ó. Lado principal e o revel direito com direito. Pra ficar certinho. Pra casar bonitinho aqui. Aqui é o da cava costa. Agora, aqui, o da cava frente. Aqui na cava frente, a gente vai casar, ó. As costuras do recorte. Do recorte princesa. Que nós temos aqui na frente. E aqui, o final da nossa cava. Passaremos, agora, a costura reta aqui. Fechando a nossa cava. Então, aqui, ó. Passei a costura reta. Também já fiz os piques. Igual fizemos lá, né? Do outro lado. Que eu já mostrei. Agora, aqui, nós vamos também, ó. Desvirar. Aqui é só a gente puxar. E pronto. Já temos aqui o nosso revel aplicado no decote e nas cavas. Agora, aqui é passar o ferro, assentar. É bem bonitinho aqui, ó. Passar o ferro, isso aqui vai ficar tudo num lugar bem bonito, tá? Então, aqui, temos essa parte aqui já pronta. Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui o acabamento da parte frente aqui do nosso abotoamento, tá? Então, aqui, ó. Eu vou... Eu tenho aqui a minha margem, né? De um centímetro. Aqui. Aqui eu tenho a marcação, ó. Eu fiz dois pequenos piques aqui pra marcar. E também aqui na parte de baixo, que é pra gente dobrar certinho. Aqui eu tenho o meu direito e eu vou virar aqui na minha primeira marcação que eu tenho aqui. Então, aqui, ó. Nós vamos virar, ó. No primeiro pique e ele vai costar bem aqui, ó. No segundo pique, certo? Você vai alfinetar. E nós vamos passar uma costura aqui de um centímetro de margem, tá? Que ela tem que seguir a margem que já tá aqui. Fechando esse pedacinho aqui. Pronto. Depois que fizemos isso, ó. Você vai dobrar assim e vai desvirar, ó. Deixar o cantinho bem reto. E agora, ó. Aqui, ó. Também nós temos o pique aqui embaixo. Eu vou, ó. Dobrar aqui. Dobra aqui, ó. No primeiro pique, ele vai encostar aqui no segundo. E nós vamos dobrar novamente aqui no segundo, tá? Deixar assim. Aqui. Ó. Ficamos, ó. Primeira dobra. Depois, a segunda dobra. No segundo pique. Vamos alfinetar aqui. Aqui em cima, ó. A gente desvirou com esse acabamento aqui. Aqui, ó. Você vai baixar aqui o seu revel. Alinha ele. Deixa bem certinho. Você pode até colocar aqui um alfinete pra te auxiliar. E nós vamos dobrar aqui, ó. Nesse final novamente. Aqui em cima. E vamos deixar aqui, ó. Em cima do nosso revel. A gente vai prender o revel fazendo aqui o acabamento. Então, aqui você vai... Ó. Pronto. Vamos ficar assim. Agora, vamos passar aqui uma costura fechando esse abotoamento aqui. Então, prontinho aqui. Gente, na foto eu não consegui ver, tá? Mas você pode fazer um pesponto aqui contornando o nosso abotoamento. Tá fazendo a costurinha aqui, fechando. Porque aqui vai ficar aberto, mas aqui tá com acabamento, não tem problema. Vai vir botão e casinho. Mas você pode, ó, fazer esse contorno aqui. Tá bom? Então, aqui. Essa parte tá pronta. Então, agora nós vamos fechar as nossas laterais. Eu tenho aqui, ó. Meu direito pra cá. Meu direito pra cima, frente e costas. Vou posicionar a minha frente sobre aqui a minha parte costas. Tá? Vou abrir aqui, ó. Casar a costura da cava. Vou casar aqui, ó. Finalzinho do meu revel. Tá vendo? Ele dá certinho. E aqui, a minha lateral. Da mesma forma, você vai fazer do outro lado. Agora, aqui, nós vamos passar uma costura reta e costura de acabamento nas duas laterais. Fechei aqui, ó. A minha lateral. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender esse meu revel. Então, aqui, ó. Eu dobro bem na minha costura da cava. Ó. Junto aqui. E vou passar uma costura bem aqui, ó. Rente a outra. Tá? Vou passar aqui essa costurinha, prendendo aqui o meu revel. Não precisa ser até aqui em cima, não. Você pode só dar um retrocesso aqui embaixo, que já tá bom. Fiz a costura, ó. Prendi aqui o meu revel. Agora, eu vou desvirar. Prontinho. E ele vai ficar, ó. Preso aqui na minha lateral. Então, ele não vai ficar aquela coisa subindo, soltando. Nada disso. Então, aqui, a nossa parte do crópede. Só falta, agora, a nossa bainha. E aqui, nós vamos colocar a lapela, tá? Então, nós temos a lapela que vai aqui em cima. Ó. Ela vai aqui. Nós temos até uma marcação no nosso molde. Ó. Aqui no nosso molde, nós temos um X aqui e outro aqui. Que é a marcação da altura da lapela, tá? Então, você pode colocar aqui. Vou colocar, ó. Vou colocar seguindo isso aqui. Lembrando que a gente tem aqui um centímetro de costura, tá? Então, o meu ficou aqui. Aqui eu vou marcar um pontinho. Marco aqui. E eu tenho aqui. Vou me guiar aqui, ó. Pronto. Fiz aqui, ó. A marcação da minha lapela. Agora, eu venho aqui com a minha lapela. Vou posicionar ela assim, ó. Primeiro. Com essa parte de costura pra baixo. Aqui. Passando um centímetro aqui da minha marcação. Tá? Porque nós temos aqui um centímetro de costura. Agora, eu vou passar aqui um centímetro aqui. Vou passar uma costura reta. Tá? Prendendo aqui a minha lapela. Isso aqui você vai fazer dos dois lados. Então, aqui, ó. Passei a costura. Gente, uma coisa que eu não falei. Você pode levantar o seu revel, tá? Pra costurar. Se você não quiser que a costura fique aparecendo aqui no revel, tá? Dá pra levantar e costurar. Assim como eu fiz. E aqui, eu dou uma refilada nessa sobra. Eu deixo essa sobra aqui com meio centímetro. Tá? Pra... Porque nós vamos rebater essa costura. Pra ela não ficar muito larga. Então, aqui, agora, eu vou... Colocar assim. Pode alfinetar ou passar o ferro. Tá? Aqui. Vou levantar aqui, ó, o meu revel. E vamos passar uma costura reta aqui. Aqui, eu tô utilizando a distância do pé calcador da máquina industrial, que é de meio centímetro. Então, você pode passar aqui com meio centímetro. Ou até um pouquinho menos, se você desejar um pesponto mais fininho. Mas eu vou passar com meio centímetro, que foi o mesmo que eu usei aqui pra fazer essa volta da lapela. Então, aqui, ó, passei a costura e não fica nenhuma sobra de margem aqui aparecendo. E vai ficar assim. Já temos aqui as nossas duas lapelas posicionadas. Certo? Agora, nós iremos fazer a bainha. Nós temos aí a marcação da bainha de três centímetros. Então, aqui, você vai passar uma costura de acabamento, né? Em toda a parte da cintura. E depois, vamos virar em três centímetros. E passar uma costura reta. Bem, bem simples, tá? Lembrando que de vocês já vai tá com o acabamento, tá? Primeiro o acabamento, depois dobrar e costurar. Então, você tem aí a marcação no seu molde do tamanho da bainha. Agora, é só passar uma costura reta aqui, né? Você vai passar aí, beirando a costura de acabamento que você fez. Gente, uma correção. A bainha é de dois centímetros e não de três, como eu havia dito, tá? Mas aqui, ó, passei aqui, fiz a costura da bainha. E temos aqui o nosso cropped pronto. Olha que lindeza que ficou, certo? Agora, aqui, você vai marcar, né, a sua casinha de botão. Lembrando, gente, que o primeiro botão, vocês marquem sempre na direção do bico do seio, tá? Porque é pra isso aqui não ficar abrindo. Então, porque se você coloca mais pra cima ou mais pra baixo, tem a tendência de ficar abrindo aqui, tá? Então, o primeiro botão, você marca aqui. Aí, depois, você distribui o botão de cima e os demais botões que você vai colocar na sua peça. Agora, nós vamos fazer a nossa saia. Bom, a nossa saia, nós vamos começar fechando aqui as pences. Eu tô aqui com a minha parte de costas. Nós vamos fechar aqui a nossa pence. Juntando, ó, eu tenho aqui pique de marcação. Vou juntar direito com direito. Junto, junto aqui o pique, alfineto. Igual a gente fez com a pence na parte do crópede, na parte costa do crópede, tá? Aqui no final eu coloco. E vamos passar uma costura reta, começando aqui mais largo na parte superior da pence, terminando bem fininho. Isso aqui você vai fazer dos dois lados. Pronto, ó. Costurei a pence. Olha como ela ficou bem perfeita, começando mais largo, terminando bem fininha. Agora aqui, ó, nós vamos também passar a costura reta no centro costas, tá? Então, aqui você vai alfinetar, nós já estamos, né, direito, direito com direito. Vamos passar aqui costura reta e costura de acabamento. Prontinho, ó. Passamos aqui e já montamos a nossa parte das costas. Agora, passar o ferro, abrir bem as costuras. E a nossa parte costa está pronta. Agora, vamos aproveitar pra fazer o nosso passante ou presilha, né, como também conheci. Então, você vai virar um centímetro de cada lado para dentro, ó. Assim, um centímetro. E virar novamente. Vamos passar uma costura reta aqui na nossa lateral que está aberta e também na outra lateral para o acabamento. Turei o meu passante, certo? Agora, eu vou dobrar, ó, aqui ao meio e vou dobrar ao meio novamente. Fazendo assim quatro passantes aqui. E vou, ó, cortar aqui. Tenho aqui quatro passantes. Então, aqui eu tenho a marcação, ó, de onde vai começar aqui a minha lapela. Então, aqui nós vamos colocar a nossa lapela. É aqui que começa, ó. Vou alfinetar aqui. Aqui onde eu marquei o meio da minha lapela, eu vou colocar, ó, aqui por cima. Coloco mais ou menos o meio do meu passante com o meio aqui da minha lapela. E vou alfinetar. E vamos passar uma costurinha na beirada só pra gente prender aqui a nossa lapela no lugar com o nosso passante, tá? Então, aqui, ó, fiz a costurinha e prendi aqui, certo? Já fiz nos dois. Aqui na parte de costa, nós vamos colocar o nosso passante aqui, ó, em direção à nossa pence, tá? E vamos também passar uma costurinha aqui. Daí, nós estamos aqui com a nossa parte frente, certo? Com o direito pra cima e nós agora vamos colocar a nossa parte costas com o direito para baixo. Vai ficar direito com direito. E aqui, ó, nós vamos alfinetar as laterais. Você vai, ó, alfinetar aqui. E vamos passar a costura reta e a costura de acabamento dos dois lados, tá? Nas duas laterais. O mesmo processo. Aqui, pra parte do abotoamento, nós vamos dobrar. Ó, nós temos aqui dois piques, né, de marcação que tá lá no molde. Nós vamos dobrar no primeiro pique, certo? Você pode passar ferro pra te facilitar. Então, nós vamos dobrar no primeiro e vamos também dobrar no segundo, tá? Fazendo, assim, esse acabamento aqui. Aí, você vai alfinetar. E tá aqui em cima, embaixo. Dobrando bem certinho onde tá a marcação do pique. Aqui, ó, você também pode alfinetar pra te auxiliar. Passar o ferro. E aqui, ó, nós vamos fazer uma costura bem aqui na nossa beiradinha, fechando aqui o nosso abotoamento. Dessa mesma forma, você vai fazer do outro lado. Pronto o nosso... Eita! Pronto, assim fica o nosso abotoamento. Olha o acabamento que fica. Se você quiser, você pode passar a pesponta aqui, se você tiver passado também no seu cropped, tá? Pronto, já prendi aqui, ó, o meu passante só pra facilitar. Você pode deixar no alfinete. Aqui, eu tenho o meu cós. O seu cós vai estar entretelado, ok? Vou marcar aqui o meio do meu cós. E agora, eu vou abrir aqui, vou pegar o direito dele. E vou colocar com o avesso aqui da minha cintura. Passando aqui, um centímetro de margem. Feito isso, eu vou alfinetar em toda a volta da minha cintura. Pronto. Então, aqui, ó, alfinetei o início, deixando sobrar aqui meio centímetro. Alfinetei o meio e alfinetei aqui. Também deixando sobrar meio centímetro. Vou passar uma costura reta. Vou passar uma costura reta aqui em todo o meu cós. Passei aqui, ó, a costura reta com todo o meu cós, certo? Deixando sobrar. Deixando sobrar aqui a margem. Agora, eu vou, ó, virar aqui... Para o direito. Ó, vou virar aqui, ó, o meu direito. Vou dobrar o meu cós ao meio. Aqui, ele tem que ficar, ó, o mesmo tamanho aqui da minha margem, tá? Então, aqui, de um centímetro, ele vai ficar dobrado exatamente ao meio. Agora, nós vamos passar uma costura reta aqui na sobra de um centímetro de margem que nós temos, tá? Então, aqui, ó... Então, aqui, passei a costura, minha sobra. Agora, eu vou dobrar aqui e desvirar. Vamos deixar um cantinho bem bonito. Então, aí, com o auxílio de uma ferramenta, você acerta aqui o cantinho. Olha que perfeitinho. Agora, aqui, ó, eu vou jogar essa margem de costura aqui para dentro. Nós vamos dobrar aqui em um centímetro. Ó, é a margem. Então, aqui, ó, eu dobro a minha margem para dentro e passo aqui, ó, vou dobrando aqui por cima da costura que eu fiz. Da primeira costura que a gente fez prendendo aqui o nosso cós. Aqui, nós vamos alfinetar para passar uma costura reta bem na beiradinha, um pês-ponto prendendo. Aqui, eu vou dobrar a minha margem de costura de um centímetro aqui bem no centro costas, tá? E vou dobrar aqui em cima da minha costura. Marcando aqui o meu centro costas, ok? Ó. Aqui, você vai fazer isso. Tá aqui por todo o seu cós, tá? Até aqui no final. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos passar a costura. Essa sobreposição vai passar um pouquinho da costura de baixo que a gente prendeu a parte de trás do cós, certo? Vai passar aqui, ó, uns dois milímetros aqui. E nós vamos passar uma costurinha aqui de pês-ponto que ela pegue em cima dessa primeira costura, tá? Porque aí, a gente sabe que vai prender aqui e aqui vai ficar bem bonito. Então, a gente vai passar essa costura aqui em todo o nosso cós e já vamos fazer a nossa bainha. A bainha aqui da saia, sim, são três centímetros, então, você vai dobrar aí. Primeiro, você vai fazer uma costura de acabamento, tá? Overlock ou zigue-zague, o que você estiver utilizando. Vai dobrar em três centímetros e vai passar uma costura reta fazendo aí a sua bainha, tá? Então, aqui sim, nós temos uma bainha de três centímetros. No crópede ela vai ter dois centímetros e aqui ela vai ter três centímetros. Aqui eu sempre jogo a margem de costura pro mesmo lado que eu costurei na parte do cós, tá? Aqui a costura do centro das costas. A lateral sempre jogo pra parte de trás, né? Parte das costas. Pronto. Aqui nós vamos passar uma costura reta nessa beiradinha. Se você quiser passar o ferro, deixar já vincado certinho pra costurar, isso vai te facilitar, caso você seja uma iniciante, tá? Isso facilita bastante. Lembrando que de você já vai estar com acabamento. Então, vamos fazer a bainha e vamos fechar aqui o nosso cós. Aqui, ó, passamos a costura em cima, tá? Como vocês podem ver, bem na beiradinha. Prendendo aqui na parte de dentro também, ó, na parte do cós e não na parte... Prendendo aqui na parte do cós e não na parte da saia, certo? Agora, nós vamos... Também fiz a bainha, né? A bainha é bem simples, só a costura reta, ok? Lembrando que as de vocês têm o acabamento, gente. Agora, nós vamos costurar o nosso passante. Eu já dei uma adiantada aqui. Então, aqui vai ser o seguinte. Você vai virar o seu passante aqui. Vai passar aqui um centímetro, tá? E vai passar uma costurinha reta prendendo aqui. Um meio centímetro abaixo, tá? Você vai passar essa costura. Meio centímetro abaixo aqui do cós, você passa essa costurinha. Então, aqui, ó, tá vendo? A gente vai passar essa costura aqui. Depois que você passar essa costura, você vai cortar esse excesso. E agora, a gente vem, ó, sobe, dá uma dobradinha aqui e sobe esse passador, fazendo isso aqui. Fez isso, ó. Agora, nós vamos passar uma outra costura aqui de um retrocesso aqui, né? Pra ficar reforçado. E o nosso passante vai ficar assim, bem bonito, certo? Então, você vai passar aqui a costura. Ele vai ficar, ó, com esse acabamento aqui. Não desfia aqui, tá embutido. Vai ficar super maravilhoso. Então, é só passar agora... Depois daqui, você dá essa dobra e passa a costura aqui pra finalizar o seu passante, certo? Então, aqui, ó, fizemos a dobrinha. Passamos aqui a costura, um retrocesso. Olha como fica. Aqui a parte de dentro. Fica bem bonito, super bem acabado. Agora, é só você fazer a limpeza da peça, né? Ou seja, cortar aqui as sobras de linha, passar o ferro, deixar bem bonito. Ó. E agora, só vai faltar você fazer aqui as casinhas de botões e colocar os seus botões, tá? Aqui. Aqui. E assim ficou a nossa peça. Então, aqui, gente, eu aconselho em saia não botar botões muito distantes. Porque na hora que a gente senta, pode acontecer de ficar abrindo, tá? Então, eu aconselho a não colocar muita distância nos botões, certo? Então, aqui, você vai colocar um botão aqui. Depois, você coloca um logo abaixo. E aí, depois, você vai abrindo um pouquinho mais de distância, tá? Então, você vai calcular aí conforme o comprimento aí, o tamanho que você estiver fazendo. Geralmente, eu coloco com uma distância de seis centímetros, mais ou menos, um do outro. Lembrando que o abotoamento feminino, as casinhas de botões são feitas no lado direito, tá? O lado direito do abotoamento e os botões presos no lado esquerdo. Ok? Então, aqui tá o nosso conjunto. Então, aqui tá o nosso conjunto. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Aproveite esse molde, porque ele tá bem maravilhoso, bonito. Então, agora é só você também fazer o seu, certo? Então, agora é só você também fazer o seu, certo? Então, agora é só você também fazer o seu, certo?